Oi pessoal, iniciando mais uma semana. A proposta de hoje é brincadeira de esconde-esconde com a bolinha. É bem fácil, a gente só precisa de uma bolinha e de uma caixa. Se a gente não tiver uma caixa, a gente pode usar um pote da cozinha, por exemplo. O objetivo é explorar no bebê a visão, o tato, o movimento e tudo isso ajuda no desenvolvimento cognitivo. Para a gente realizar essa atividade, a gente precisa encontrar um lugar confortável. E agora que esfriou, um lugar quentinho. Pode ser em cima de um tapete mesmo. Colocamos a bola dentro da caixa e viramos de cabeça para baixo, convidando a criança a encontrar. Se a criança ainda não conseguir virar, nós mesmos viramos, garantindo que a criança esteja prestando atenção. Sempre chamando pelo nome e perguntando onde está a bolinha. A diversão será garantida. Olha a bolinha, filha! Olha a bolinha! Onde está a bola, Lissa? Onde a mamãe colocou? Onde a mamãe colocou a bolinha? Achou a bolinha! Brincamos até que a criança demonstre estar cansada e da brincadeira. Mas a gente pode repetir sempre, já que a gente realiza facilmente. E assim a gente garante um tempo de qualidade com a criança, nos divertindo junto com ela. Até a próxima e não se esqueça de compartilhar com a gente os registros. Tchau!